Boa tarde a todos. Nós vamos dar início, então, à sessão da primeira turma ordinária da Quarta Câmara, primeira sessão de julgamento do CAF, período da tarde do dia 8 de dezembro de 2020. Estão presentes os conselheiros Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Chihara Canizanin, Letícia Domingues Costa Braga e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Em virtude de férias marcadas anteriormente a sua nomeação, o conselheiro Itamar Ruga está ausente de forma justificada, tá ok? Nós temos para essa sessão despertina, né, temos sustentação oral, pedida para os itens 20, 21 e 22, conselheiro Carlos André Flint Group, tintas de impressão limitada. Pediria o apoio que convocasse a patrona a adentrar na sala de julgamento, por favor? Ok, presidente, tirei convocada. Presidente, Flint, é 9, 20... 20, 21 e 22 da pauta, doutora Bianca, seu processo será julgado agora. Vamos verificar a mensagem privada no chat. 22 e feedback. Entra, 20, 21 e 22 da pauta, doutora Bianca, seu processo será julgado agora. Vamos verificar a mensagem privada no chat. A planilha de sustentação oral é que está errada, é 19, 20 e 21, tem razão doutor Carlos André. Nós vamos iniciar por qual? Qual que tem a sustentação? 20? Tem pedido de sustentação para os três. Três processos. É o final... Opa, deixa eu ver aqui. Não, tem pedido de sustentação para o final 2012-01 e 2017-79. Isso é 20 e 21. 20 e 21, então 19 não tem. Vamos começar pelo 20, então. Ok. Na verdade, vamos começar pelo 21. Pela... Tanto faz. Pela lógica. Tranquilo. Aqui é um pé e a decompe, né? Isso. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Bianca. Prazer em tê-la conosco aqui na turma 1401. Doutora Bianca de Oliveira Santos Colnago. OAB 406602. Ok? Certinho? Muito bem. Isso mesmo. A senhora vai sustentar os itens 20 e 21, é isso? Perfeito. Perfeito. Então, nós vamos começar pelo item 21. Conselheiro Carlos André. Por gentileza, com a palavra. Presidente, então... Então, é... Feito, grupo, né? Eu pedi pra interter, pra fazermos primeiro o item 21 da pauta, porque esse aqui, ele trata do PER. E o outro trata do mesmo crédito, é a correspondente de compra. Então, a matéria vai ficar clara aqui nesse primeiro, né? Então, esse processo aí cuida de um PER, número final 48 e 42, que o contribuinte pede crédito decorrente de imposto de renda retida na fonte, pago a maior. Seria, então, pagamento de fonte, código 0422, rótulo de assistência técnica, pagos a residentes no exterior, de 30 de parto de 2009, no valor de 83 mil. Então, aqui, seguindo aí na página, né? A autoridade fiscal, por meio do despacho decisório e tal, indeferiu, né? A razão apontada pela fiscalização foi o indeferimento do crédito em outro processo. Na verdade, a gente vai ver que é no processo que está no item 20 da pauta. Quer dizer, apreciou-se a decôpia antes de apreciar o PER. Então, diz ali a fiscalização, né? O crédito associado ao DARF acima foi objeto de análise de perdecompia anterior, que referenciou o mesmo paramento, cuja decisão concluiu pela inexistência do crédito. Resignada, a contribuinte apresentou uma manifestação de inconformidade. Então, eu trouxe a síntese da própria DRJ, destacada em amarelo. Aqui é o serve da questão, né? A requerente e o banco Unibanco firmaram em 29 do 4 o contrato de câmbio número tal. Para remessa de valorizar o exterior, para fazer um pagamento para o exterior. Então, a operação está sujeita à retenção na fonte, tendo sido recolhida aos cofres na data seguinte ao contrato, dia 30, valor de 83, 480. Ocorre que o referido contrato de câmbio veio a ser cancelado no dia 30, conforme comprova o aditivo do cancelamento. Não obstante o pagamento, o fonte ter se dado de forma indevida, a requerente informou o valor em DCTF. Esse é o cerne da questão. Quer dizer, houve o contrato de câmbio para fazer o pagamento, houve a retenção na fonte, do recolhimento da fonte, e o contrato foi cancelado. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. A razão de decidir a autoridade de piso foi a falta de apresentação de DCTF retificadora para desconstituir o imposto de renda na fonte. Ou seja, esse débito de fonte, embora tenha ocorrido isso, ele estava lá na DCTF e a DRJ entendeu. Bom, se ainda está na DCTF, ele ainda é devido, foi pago, o crédito está extinto, não há o que restituir. Inconformado com a decisão de piso, a contribuinte, eu vou fazer uma síntese bem rápida, ela alega, em síntese, erro material, que o pagamento indevido do fonte decorreria de contrato de câmbio para a remessa que foi cancelada, por lapso, o correspondente débito na DCTF foi declarado, entretanto, o erro formal poderia ser oposto ao direito à repetição. E a legitimidade do crédito, o contribuinte firmou o contrato que teria o número 28084, que seria a origem do débito, no valor de 83 mil, o contrato tendo sido cancelado, de modo que a remessa não teria ocorrido, dessa forma, o pagamento configuraria pagamento indevido. Eu já antecipo, se a patrona me permitir, que eu estou votando por encaminhar para uma diligência esse processo, e, por consequência, o seguinte, mas, em síntese, esse é o relatório, essa é a questão central dos dois processos. Doutora, com a palavra. Senhor relator, muito obrigada pela relatoria, demais julgadores, uma boa tarde a todos. Conforme adiantado, pelo senhor relator, o caso aqui é bastante simples, a recorrente vem aqui hoje apenas se colocar à disposição, sanar eventuais dúvidas dos senhores. Os dois casos colocados para julgamento, já me antecipando, se os senhores me permitem, eles tratam do mesmo crédito de imposto de renda retido na fonte, decorrente de um pagamento a maior, realizado em abril de 2009, sob o Código de Receita 0422. Conforme consta do despacho decisório do processo final 2012-01, a compensação não teria sido homologada, pois o DARF indicado, supostamente, já teria sido utilizado para amortização de débitos da recorrente. Débitos aqui, os mesmos declarados em DCTF. Conforme esclarecido pela recorrente em sua manifestação de inconformidade, e muito bem pontuado pelo senhor relator, o crédito decorre do cancelamento de contrato de câmbio para remessa de valores ao exterior. Consta dos autos a comprovação desse cancelamento, as folhas 58, o contrato, as folhas 63 e 64, a comprovação do pagamento, e, por conseguinte, as folhas 61, o aditivo que demonstra o efetivo cancelamento do contrato de câmbio. O que ocorreu aqui, então, foi que a recorrente pagou o imposto de renda retido na fonte, mas a remessa ao exterior acabou não se materializando. O fato gerador do imposto de renda retido na fonte, então, não ocorreu, e com isso o recolhimento tornou-se indevido, passível de compensação. Ocorre que a recorrente acabou incorrendo em um equívoco ao declarar estes valores em sua DCTF, e acabou deixando de retificar essa declaração para constar o valor correto de imposto de renda retido na fonte. No entendimento da DRJ, esse simples equívoco justificaria a negativa do crédito. Como é de conhecimento dos senhores, esse não é o entendimento do CARF. O fato da recorrente ter cometido um simples erro formal no preenchimento de sua DCTF não deveria, isoladamente, servir como fundamento para negar o direito ao crédito, especialmente no presente caso, em que consta dos autos efetiva comprovação do cancelamento do contrato. Repito aí as folhas 58, 63, 64 e 61. Portanto, feitas essas brevíssimas considerações, a recorrente requer que seja provido o seu recurso voluntário para que seja reconhecido o crédito de imposto de renda retido na fonte pleiteado, devidamente comprovado nos autos, e se coloca à disposição dos senhores para quaisquer dúvidas que possam surgir. Muito obrigada. Obrigado, doutora Bianca. Tocados, André, o voto. Bom, presidente. Então, no voto, inicialmente, eu faço a relação com o outro processo, com o processo final de 2001, que trata da DECOM. em seguida, eu estou propondo a conversão em diligência. Por quê? Quanto às questões alegadas de mérito, é preciso salientar que, de fato, embora o contribuinte pudesse ter retificado a DCTF, mesmo após o despacho decisório, a falta da retificação por si só não é impedimento do direito creditório. Essa interpretação favorável à proteção do princípio da verdade material, tem eco na jurisprudência do CAF, que traga algumas decisões desse sentido. ademais, o débito de fonte declarado da DCTF, caso se tome indevido, pode ser retificado de ofício pela autoridade administrativa da Receita, conforme o parecer normativo da COSID. Contudo, o direito creditório reivindicado deve ter sua certeza de liquidez comprovadas pelo contribuinte. Nesse sentido, penso que a comprovação do cancelamento do contrato não é suficiente para conferir liquidez e certeza ao crédito. E, para destacar, que a hipótese de incidência do imposto de renda na fonte não se resume à ação de remeter valores ao exterior. É o que se depende da redação do artigo 3º da medida provisória 21.59, de 2001. Então, as importâncias podem ser pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas. Então, vê-se que, para a configuração da hipótese de fonte, basta que o valor tenha sido creditado à pessoa situada no exterior. Portanto, diante do critério material eleito pelo legislador, tem que o cancelamento do contrato não é suficiente para demonstrar, além de qualquer dúvida razoável, que não tenha ocorrido por fato gerador do imposto de renda retido na fonte. Faltou aqui a contabilidade. Essa é a questão. Então, com tal dúvida, o crédito preteado carece de liquidez e certeza. Assim, penso que seja necessário dirigenciar junto ao contribuinte para verificar se efetivamente não se configurou a hipótese do imposto de renda na fonte. Voto por converter o presente julgamento em diligência para que os presentes autos, bem como o processo 2012-01, sejam remetidos à unidade da RFP, de forma que a autoridade diligenciadora possa, um, dirigenciar junto ao contribuinte para verificar na contabilidade e demais procedimentos que deveriam necessários, se o valor de royalties ou assistência técnica em questão foi pago, acreditado, empregado ou transferido ao beneficiário de forma a configurar a hipótese do ponte. E, em razão do resultado do procedimento anterior, manifestasse acerca da ocorrência o pagamento indenvido. E, ao final, intimar a contribuinte a se manifestar no prazo de 30 dias. Em síntese, o que faltou aqui foi a contabilidade, para se ter certeza de que efetivamente não ocorreu a hipótese do ponte. E, assim, o meu ponte. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Algum questionamento a fazer? Passemos a votação, então. Doutor Camerano. Ah, lembrando, lembrando que, como o processo, o item 20, final 2012-01, é decorrente deste, leva, vai ter a mesma decisão. Tá ok? Então, a conversão do julgamento em diligência. Desculpa, doutor Camerano, seu voto, por favor. Sim, sim, presidente, compõe o relator. Ok, doutor Daniel. Relator, presidente. Doutora Luciana. Relator pela diligência, presidente. Doutora Letícia. Com relator, presidente. Também voto com relator, temos, então, por unanimidade de voto, converteu o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Itens 20 e 21. Doutora, obrigado. A senhora só vai... Obrigada. Uma boa tarde. Obrigado. Até logo, então. Tchau, tchau. Muito bem. Quer passar por 19 já, Carlos André? Só para não perder o... A matéria é muito diferente, não? É, a matéria é outra. Tá, se a matéria é outra, então, vamos fazer o seguinte. Voltamos, então, à ordem normal da pauta da tarde do dia 8, tá? Doutor Caso, item 17. Doutor Caso vai ser bastante demandado nessa sessão, né? Não sei por quê. Quem manda pegar Covid, fazer o quê? Pois é, né? Muito bem, presidente. Então, aqui, item 17, a cooperativa de trabalho de prestadores de serviços em saúde. Aqui, presidente, é o lançamento de imposto de renda retido na fonte diferença entre DIRF e DCTF, né? Então, inicialmente, a fiscalização identificou divergências, né? Dos códigos 0561 e 0588, né? Que é postigendo retido na fonte de trabalho assalariado e trabalho sem vínculo empregatício, que é a questão da cooperativa, que é a questão central aqui, né? Muito bem. A contribuinte foi intimada a justificar as diferenças, não justificou a fiscalização e efetou o lançamento. Conformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação. Eu destaquei aqui no relatório da DRJ algumas partes em amarelo que ajudam a entender a questão que a gente vai julgar, né? Então, ali, já no início a gente destacada em amarelo a questão de mérito, a contribuinte alegou o recolhimento do valor lançado no Código 0561, né? Que é trabalho assalariado e a existência de crédito da impugnante a ensejar a compensação, a ensejar a compensação com os valores ora lançados. Mais à frente, isso se detalha. quanto ao Código 0561, relativo ao imposto de renda sobre o trabalho assalariado, conforme tabela sejam colacionadas, percebe-se que o valor já foi recolhido aos cofres depois, que é o principal. Perceba que das importâncias devidas à cooperativa, é retido, além da contribuição social, físico, fins, o percentual de 1,5% a título de IR na fonte. Devido à pessoa jurídica tomadora daquele serviço, recolher aos cofres no Código 3280. Note das planilhas em anexo, a relação das retenções e os recolhimentos ocorreram normalmente, pelo que, conforme o regulamento, haveria o direito de compensação do aludido imposto dentro do ano do calendário, o que será devidamente efetivado em tempo hábil. aqui é aquela questão, a atividade da cooperativa há uma retenção, ela tem direito a usar esse imposto retido para compensar com a retenção que ela tem que fazer quando faz o pagamento para o cooperado, dentro do próprio ano, só que ela não fez essa compensação dentro do próprio ano, e o argumento central dela é que ela tem esse crédito, então, ela poderia fazer essa compensação e, portanto, não deveria ter sido feito o lançamento. Essa é a síntese da argumentação da contribuinte nesse processo. Bom, então, seguindo, ademais, a contribuinte procedeu ao pedido de restituição dos valores supostamente devidos através do programa Perdecom, conforme determinado pela IMTAP, relativamente aos anos do calendário de 2013 e 2014, um montante apontado pelo auditor fiscal. Nas declarações anexas, notas que, relativamente aos períodos reclamados, saem, inclusive, saldo de crédito, comprovando-se que a impugnante nada deve aos cofres públicos, ou seja, que ela teria tido um valor retido, inclusive, maior do que aquele que ela teria que recolher ao pagar, ao pagar o pagamento para os operados. Sendo assim, o débito importado a impugnante nos anos 2013 e 2014 será devidamente compensado diretamente através de procedimento próprio, mas já se vê que haverá créditos superiores aos débitos apontados, bem como pelos pedidos de restituição também acostados, fica claro que não haverá pagamentos a efetuar. A impugnação foi jogada em procedente. Inconformada com a decisão de PISA, contribuinte interpôs recurso voluntário e síntese reeditou as alegações conforme o resumo abaixo. Então, uma preliminar de nulidade e suficiente instrumentalização do alto e possibilidade de impugnação dos fatos alegados. Ela pugnou pela nulidade do alto por cerceamento de direitos de defesa em razão de não haver especificação dos cooperados cujos nomes, remunerações e impostos encontram-se em desacordo ou em divergência, desatendendo totalmente o que prescreve a legislação de regência de forma que não se possibilita ao contribuinte a impugnação específica dos fatos que lhes são atribuídos. E, quanto às razões para a improcedência do lançamento, a contribuinte, que é cooperativa, alegou inicialmente que tem direito à compensação no imposto de renda, que é retido na fonte pelas tomadoras de serviço devido ao momento do pagamento aos cooperados. Tal compensação deveria ter ocorrido dentro do ano calendário. Entretanto, como não efetuou a compensação dentro do período, apresentou perda de compra relativamente aos anos calendários de 2013 e 2014 nos montantes apontados pelo auditor fiscal. Quanto ao lançamento de imposto de renda retido na fonte código 0561, o valor já teria sido recolhido. Nesse sentido, apresentou o DIF retificador, ajustando o recolhimento dentro do mês, comprovando, pois, que não havia qualquer valor a recolher. Quanto ao lançamento do código 0588, reiterou seu direito à compensação dos valores retidos pelas tomadoras de serviço. Ela explica que, às vezes, eles fazem a retenção ao código errado. Segundo o entendimento da contribuinte, seu direito à compensação dos créditos decorrentes das retenções das tomadoras com os débitos decorrentes dos pagamentos aos cooperados, já existia. Embora não tenha sido exercido da forma mais adequada, tal direito não poderia ser negado na autuação. Muito bem. Passo ao voto? Está entendida a matéria, não é? Bom, então, conforme relatado, trata de lançamento de ofício de imposto de renda retida fonte, anos 2013 e 2014, em relação... em razão das divergências entre os valores da DIF e declarados em DCTF ou recolhidos. Código 0561 e 0581. Em relação à preliminar de insuficiente instrumentalização do óbito de infração, eu estou afastando essa argüição de nulidade, se for indireto, que aqui a fiscalização apontou a divergência e intimou para que ela justificasse. Ela não justificou. Então, a fiscalização lançou conforme os dados que estavam na DIF, ou seja, dados dela própria. não é? Então, eu estou afastando aqui. Essa alegação foi lançada na impugnação, penso que a autoridade de julgador já tratou adequadamente da matéria e eu estou reproduzindo aqui. em síntese, a DRJ diz que todas essas informações são de conhecimento da contribuinte, as informações que ela reclama não teriam sido prestadas. Aí, na parte de destaque amarelo, ademais, é de se ressaltar que a fiscalização lavrou o termo constatando as divergências entre as informações prestadas na DIF pela contribuinte, os valores declarados na CTF e intimou o contribuinte a prestar os devidos esclarecimentos. Dessa forma, possibilitou a fiscalizada demonstrar todos os elementos levados em consideração por ela mesma na apresentação da DIF. A contribuinte quedou-se inerte, não apresentou nenhum dos elementos que agora reclama. Portanto, se algum elemento falta, a responsabilidade inteira da contribuinte que optou por não atender a intimação da fiscalização. Ademais, como dito pela autoridade de julgador de piso, tais elementos são de inteiro conhecimento da contribuinte. Essa turma tem rechaçado as condutas semelhantes em que o sujeito passivo nega a fiscalização os esclarecimentos ou presta-os de determinada forma e no contencioso clama por nulidade em razão exatamente da falta das informações ou da interpretação da fiscalização em consonância com as informações prestadas e cito alguns precedentes aqui, vendendo a homenagem à doutora Letícia. Então, eu voto por afastar essa argumentação de nulidade. Prossigo? Bom, no mérito. Lançamento no código 0561. Então, na verdade, foi uma única diferença no mês 7 no valor de R$ 895,09. A recorrente alegou que havia pago e feita a DIF retificadora. Compulsando os autos, verifico que a DIF retificadora em questão foi transmitida em 20 de setembro de 2016, ou seja, após a ciência do autoinfração. A declaração não tem o condão de reverter o lançamento efetuado, uma vez que não está acompanhando os elementos probatórios necessários para demonstrar que teria ocorrido um mero erro de fato não se trata de um mero erro de fato. Ele simplesmente deixou de declarar mesmo. Aliás, a Ministério registrar que a autoridade julgadora de piso já havia registrado a ausência de elementos probatórios que dessem suporte a essa alegação. Eu trago aqui, destaco, trecho do acordo de piso. A alegação em questão deveria estar suportada por elementos da contabilidade da folha de pagamento, bem como arribada em documentos hábens e idôneis. Então, eu nego provimento nesse ponto. Lançamento relativo ao código 0588, pagamento aos cooperados. No que diz respeito ao lançamento relativo ao código 0588, o cerne da alegação da contribuinte é o direito à compensação do imposto de renda retido na fonte pelas tomadoras de serviço. Ora, a própria contribuinte reconhece que não procedeu à compensação dentro do período fiscalizado. cita as suas palavras. Não é demais lembrar que a fiscalização autuou o contribuinte seguindo exatamente a apuração feita na própria dívida. A compensação citada pela contribuinte é uma faculdade. Contudo, tal faculdade não foi exercida dentro do período fiscalizado. portanto, tem que a fiscalização autuou de forma correta, especialmente porque antes da lavratura do alto infração foi dada a oportunidade para esclarecer o eventual erro de fato no preenchimento da dívida. Os pedidos de restituição mencionados pela contribuinte na peça repressal foram transmitidos em 21 de 6 de 2016, ou seja, após a ciência do lançamento de ofício. Ademais, não assiste razão ao contribuinte acerca do direito à compensação, uma vez que a compensação dá-se somente no momento da transmissão da declaração de compensação. Embora possa haver um direito subjetivo à compensação, isto ocorre somente quando no encontro das contas predoras e devedoras por meio da transmissão da decompa. A compensação não é retroativa ao momento anterior à transmissão da decompa, conforme se verifica no seguinte julgado também reproduzido. Essa matéria também foi bem abordada pela autoridade de julgadora de piso. Então, eu estou reproduzindo aqui também o trecho da decisão da DRJ. Ou seja, a fiscalização quando chegou lá, esses valores não tinham sido compensados e tinham que ser lançados. Ela alega que depois ela teria direito a compensar isso a qualquer momento. essa é a questão. Em síntese, eu voto por afastar a admissão de imunidade do autoinflação e do médico negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Alguém quer fazer algum questionamento? Alguma dúvida? Um comentário? Podemos passar a votação? Doutor Camerano? Acompanheira o teu, presidente. Doutor Daniel. Qual é o relator, presidente? Doutora Luciana. Acompanhe, presidente. Doutora Letícia. Acompanhe, presidente. Também acompanho o relator, então temos por unanimidade de votos afastar a admissão de inunidade do autoinflação e no mérito negar provimento ao recurso voluntário. Vocês estão me ouvindo ok? Porque eu tive que botar um fone aqui agora, porque o barulho aqui do lado está ensurdecedor. Tive que tapar um pouco meus ouvidos aqui, porque olha, não está fácil. Passamos, então, item 18, com o servidor Carlos André, cooperativa de prestadores de serviços de saúde limitada. Presidente, é a mesma matéria. Nós acabamos de votar em 2013 e 2014, esse aqui é 2011 e 2012. É exatamente a mesma coisa. Com pequeníssimas diferenças de matéria factual. Porque aqui o lançamento foi só do código 0588 trabalho sem vínculo empregatício, que é a questão da cooperativa. No início do relatório destacado em amarelo, com a tabelinha feita pela fiscalização, a contribuinte não justificou as diferenças, a fiscalização elaborou esse segundo quadro aqui, e então fez o lançamento de acordo com a última coluna, saldo, imposto de renda, retira da ponte a lançar. Na impugnação, os argumentos são, em essência, os mesmos que acabamos de apreciar no último processo. Também no recurso voluntário, as alegações são as mesmas, a insuficiente instrumentalização do alto e as mesmas razões para a improcedência do lançamento. A única diferença é que, no anterior, após a fiscalização, ela tinha apresentado apenas o PER. Nessa aqui, ela apresentou, além do PER, a DECOMP, mas também após a fiscalização. Então, eu estou votando no mesmo sentido que é para afastar a aguição de imunidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. O Cameral? Acompanhe o relator, presidente. O Daniel? Relator, presidente. Luciana? Relator. A Letícia? Relator. Então, também temos, nesse item 18, por unanimidade de votos, afastar a revisão de imunidade do voto de infração e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Item 19, conselheiro Carlos André, fim, do Brasil Limitado. Obrigado. Obrigado. Estou esperando abrir aqui. Ok. Vamos lá. Esse aqui também é lançamento de fonte em decorrência de revisão interna de DCTF no calendário 98. 98. Aqui, nós temos o lançamento de imposto de renda retido da fonte, código 1708, código 0561, e também houve lançamento de multa isolada e juros isolados em função de pagamento a descendo. A autoridade fiscal por meio da autoinflação no meu tal constituiu o imposto de renda de fonte com valor original de 183 mil, mais multa e juros. Bem como multa isolada e juros pagos a menor relativo a pagamentos efetuados a dezembro de 33 mil e 442 reais. Aqueles créditos que não foram confirmados na DCTF pela fiscalização que foram objeto do lançamento, detalhados nos anexos do óculos de inflação. No demonstrativo do crédito tributário a pagar, verifica-se que os débitos de fonte do objeto do lançamento diziam respeito ao código 1708, remuneração de serviços prestados por conta jurídica e 0561, rendimento de trabalho salariado conforme a tabela aí. reproduzido. A contribuinte apresentou impugnação, depois vou tratar dos argumentos mais à frente. A quarta turma de Campinas da DRJ jogou por unanimidade procedente em parte o lançamento da que a emenda então vamos lá o que a DRJ reconheceu. Inicialmente a DRJ relatou que em sede de revisão de ofício a fiscalização reconheceu que a contribuinte logrou comprovar eu estou na página 6 do voto né logou comprovar os pagamentos relativos ao código 1708 né que tinha feito lançamento 1708 e o 0561 né então todas aquelas diferenças do 1708 foram comprovadas isso foi feito em revisão de ofício antes mesmo do julgamento da DRJ né restando desta forma os lançamentos relativos ao código 0561 né bem como multijuros isolados conforme a tabela abaixo né então vocês vejam ali nessa nessa tabelinha todo 1708 foi zerado né uma parte ali do 0561 também foi considerado comprovado restou então um lançamento de 107.914 além disso foi mantida né o lançamento de tambor isolado e dos juros isolados quanto aos débitos relativos ao código 0561 o contribuinte alegou ter compensado um saldo negativo de imposto de renda no ano calendário 97 autoridade julgadora a córgula que o contribuinte não logou comprovar essa compensação né não trouxe a contabilidade para comprovar houvesse sido feita essa compensação né tá aí um trecho do acordo de piso ademais a DRJ entendeu não serem cabíveis as multas de ofício nem como a imposição de multa e juros isolados reproduz o deciso ou seja na decisão de piso embora eles tenham mantido o lançamento de ofício do imposto eles afastaram a multa de ofício e também afastaram a multa isolada e os juros isolados tudo isso na decisão da DRJ tá aí reproduzido o trecho da da decisão da DRJ a contribuinte interpôs recurso voluntário em essência reeditou as alegações da impugnação e aí começou um impérito desse processo o julgamento foi foi objeto o recurso foi objeto de julgamento primeiro na terceira sessão do CAF que deu provimento e cancelou o lançamento a razão foi o descabimento do lançamento de ofício por meio de alta infração dos débitos que deveriam ter sido encaminhados diretamente para cobrança com base na DCTF essa decisão foi objeto de recurso especial da PFN subiu para a Câmara Superior a Câmara Superior reformou a decisão da Câmara Baixa devolveu para apreciar a matéria aí já foi para segunda sessão que declinou da competência em favor da primeira sessão e veio para nós julgarmos a razão aí da da segunda sessão ter declinado a competência por conta da compensação da ligação de compensação de fonte com o imposto de renda do ano anterior muito bem passando ao voto aí eu fiz apenas uma observação quanto a competência embora eu não concorde com aquela decisão lá da segunda sessão como foi ampliada a nossa competência aqui para julgar imposto de renda retido na fonte somos competentes para tanto então vamos lá conforme relatado a fiscalização após procedimento de revisão interna da DCTF relativa ao ano calidade 98 o efeito do lançamento de fonte relativo aos débitos declarados cujos créditos não foram confirmados bem como multa isolada em juros após a impugnação o lançamento de ofício foi objeto de revisão de ofício e nessa oportunidade foram cancelados os lançamentos relativos aos débitos cujos pagamentos restaram comprovados de acordo com os elementos probatórios juntados aos autos desta forma do total de IRF lançado originalmente 73 mil a autoridade administrativa considerou comprovado um montante de 76 portanto segundo a autoridade fiscal da RFB os débitos cujos pagamentos não foram comprovados somaram 107 mil os débitos controletidos dizem respeito ao código 0561 conforme tabela abaixo no julgamento de primeira instância a DRJ em relação ao lançamento de fonte entendeu que a contribuinte efetivamente não comprovou o pagamento ou a compensação dos débitos em questão está parte do voto condutor não vou reproduzir está aí transcreto entretanto em relação a multa isolada e aos juros cobrados em razão do pagamento em atraso a autoridade jogadora acolheu as alegações da impugnante e julgou improcedentes dessas exigências assim restavam controvertidos no presente feito os lançamentos de imposto de renda retido na fonte relativo aos débitos no montante de 107.914 que segundo a alegação da recorrente teria sido quitados por meio de compensação com crédito de saldo negativo de imposto de renda de períodos anteriores como visto no relato acima a matéria foi inicialmente submetida a terceira sessão nesta turma deve apreciar as seguintes alegações nulidade do autoinfração ela aduz que a fiscalização não realizou o procedimento prévio da emissão do autoinfração no exame dos documentos da autuada infringindo normas que regem o procedimento fiscal alemães o autoinfração não se revestiria das formalidades do artigo 10 do PAF traria descrição de fatos de empadramento legal vários e imprecisos estaria fundado em meras presunções em procedência da exigência fiscal que ela alega que havia compensado os débitos em questão com crédito decorrente do saldo negativo de imposto de dinheiro conforme legislação de regência e por fim juros de moro na aplicabilidade da taxa SEMIC muito bem então passo a apreciar as questões nulidade do autoinfração a contribuinte por não pela nulidade em razão da ausência de formalidades da fundamentação imprecisa e utilização de meras presunções a tese não deve ser acolhida de fato o procedimento de revisão interna é célere e o autoinfração é conciso todavia a autoridade fiscal expõe de forma adequada as infrações identificadas e a apuração do tributo o procedimento consiste em essência na checagem dos créditos vinculados pela contribuinte na DCTF com os respectivos débitos declarados veja se conforme ressaltado pela autoridade jogadora de piso a contribuinte na DCTF havia vinculado os débitos em questão com crédito decorrente de compensação com DARF sem processo o que fez a fiscalização foi simplesmente constatar que tais compensações não se confirmavam havia os tais DARFs nos anexos ao autoinfração a autoridade fiscal detalhou cada débito cada crédito os pontos e tais vinculações eram ou não confirmadas não se trata de presunção mas de checagem das próprias informações prestadas pela contribuinte na DCTF posteriormente em sede de impugnação é que a contribuinte anegou que teria efetuado a compensação dos débitos com saldo negativo de imposto de renda de períodos anteriores e não com DARF portanto tem que o lançamento de ofício não se baseou em meras presunções ou que trouxe fundamentação vaga no princípio tampouco deixou de prestigiar o princípio da verdade material os fatos apurados pela fiscalização foram descritos de forma precisa embora de forma específica ou seja foram descritos de forma adequada para proporcionar a contribuinte e o pleno exercício de direito de defesa quanto às formalidades do artigo 10 estão todos preenchidos e no que tange a ausência de procedimento anterior a lavratura do autoinfração essa matéria já está pacificada no CAF pela súmula CAF 46 então eu estou afastando a arruiçando nulidade do autoinfração em procedência da exigência fiscal como relatado o contribuinte alegou que havia efetuado a compensação dos débitos de fonte em questão com crédito decorrente do saldo negativo de IRPJ nos períodos anteriores sua alegação está escorada no ato declaratório do normativo cosítico número 14 de 98 que previa reproduzir era possível portanto a compensação de fonte com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ de períodos anteriores lá naquela época independentemente de autorização prévia por parte da RFB entretanto inculve a contribuinte não apenas demonstrar que possuiu saldo negativo de IRPJ declarado em DPJ mas que efetivamente realizou na contabilidade a alegada compensação e aí eu trago toda a legislação sobre essa matéria artigo 66 da 8383 o artigo 14 da IN 21 de 97 os tributos pagos indevidamente ou a maior configuram tributos a restituir ou compensar que deveriam ser contabilizados na escritura na escrita comercial em conta de ativo outros prédios conforme a seguinte lição está aí do iudício em síntese a compensação alegada pelo contribuinte deveria ter sido feita conforme legislação de regência diretamente na contabilidade sem prévia autorização da RFB contudo embora a autoridade jogadora de piso tenha explicitamente adotado a falta de comprovação da efetiva compensação dos valores em questão com razão de decidir a contribuinte não trouxe aos autos no recurso voluntário qualquer elemento de prova que dê suporte à alegação de que tenha efetivamente feita citada a compensação e aí eu relembro o ônus da prova da contribuinte então uma vez que a contribuinte não juntou elemento de prova acerca da efetiva compensação dos débitos pede-se negar provimento no mérito ao recurso voluntário contra a aplicação da taxa selic nós temos súmula para isso eu também estou negando provimento então em conclusão eu voto por afastar a arguição de nulidade do auto infração e no mérito negar provimento ao recurso voluntário muito bem doutor Carlos André alguma dúvida alguém quer fazer algum comentário algum questionamento ao relator muito bem doutor Camerano seu voto acompanho o relator presidente doutor Daniel acompanho o relator presidente doutora Luciana também acompanho presidente doutora Letícia desculpa meu mouse deu problema não estava conectado não conseguia desmudar acompanho sem problema isso não é problema muito bem então temos também acompanho o relator temos por unanimidade de votos afastar a arguição de nulidade do auto infração e no mérito negar provimento ao recurso voluntário do item 19 apenas Carlos só verifica no cabeçalho do teu voto do teu do acordo você coloca lá Flint Group eu não sei se é a mesma empresa essa aqui é Flint Inc do Brasil tá só para depois diminuir a margem de erro quando a gente mandar para conferir tá só para verificar depois como é que consta lá no e-processo no e-processo constar o Flint Inc deixa essa mesmo se você olhar na se você olhar na pauta tá lá Flint Inc isso na no 19 e 20 e 21 é Flint Group Flint Group exatamente eu vou eu vou olhar tá bom ótimo passemos então o item 22 da minha relatoria feedback promoções e consultoria limitada feedback já abriram aqui vou dar um tempinho para vocês abrirem aqui muito bem trato presente o processo de autoinflação do imposto na rede na fonte tendo por objetos anos de calendagem 2007 e 2008 hoje dado procedimento de revisão interna através do qual se apurou divergências entre os valores informados na DIF e aqueles informados nos DARF é o famoso programa DIF-DAF da Receita Federal foi apurada a diferença de imposto de 127.363 reais que a crescida multa de ofício de demora importou em 262 mil e alguns quebrados tá a contribuinte foi intimada em 6 de abril de 2010 a prestar esclarecimentos no sentido de justificar ou comprovar as diferenças apontadas no programa DIF-DAF através do termo de início de revisão interna de folhas 20 a 24 entretanto não foi encontrada em seu endereço cadastral diante da intimação frustrada a contribuinte foi encaminhada nova correspondência desta feita aos seus sócios essas 5 pessoas que estão citadas aí tá destes apenas a sócia Alessandra foi encontrada entretanto nada respondeu a fiscalização nenhum dos outros 4 sócios foi encontrado no endereço no seu endereço cadastral tá regularmente intimada da autoinflação a contribuinte apresentou a impugnação de folhas 98 a 109 através do qual aduz o seguinte apertadíssima síntese e aí eu vou lá pro voto por favor lá já faça um resumo das organizações da impugnação e do próprio recurso voluntário que se repete tá então vocês podem ir direto no voto onde eu digo o seguinte bom passar aquele primeiro parágrafo ali e no terceiro parágrafo eu digo o seguinte ainda vimos que os sócios foram arrolados todos como responsáveis solidários pelo crédito tributário conforme o disposto no artigo 224 inciso 1 e 135 incisos 2 e 3 todos do CTN entretanto o recurso foi apresentado tão somente pela contribuinte pessoa jurídica não havendo nos autos nenhuma manifestação por parte dos apontados como responsáveis solidários tá o recurso voluntário limitou-se a reproduzir as alegações já trazidas quando a impugnação reiterando primeiramente que a contribuinte não teria sido intimada regularmente dos atos atinentes ao procedimento fiscal cujo termo de início e demais intimações foram entregues no domicílio dos sócios justifica a falta de regularização do seu endereço cadastrado junto à Receita Federal transferindo a responsabilidade abra aspas a burocracia que infelizmente impera no nosso país assim ao considerar que as intimações realizadas aos sócios seriam irregulares argui a nulidade do autoinflação por desrespeito desrespeito aos princípios constitucionais da legalidade finalidade motivação razoabilidade proporcionalidade moralidade ampla defesa contraditória segurança jurídica interesse público e eficiência acho que ele quase esgotou o artigo 5º da constituição não há nos autos nenhuma defesa por partes apontadas como responsáveis solidários pelo crédito lançado a respeito dos fundamentos adotados pela autoridade fiscal para justificar tal imposição talvez por isso a recorrente alegre que a autoridade fiscal teria desconsiderado sua personalidade jurídica indevidamente ao apontar os sócios como responsáveis solidários é uma das admissões do recurso por derradeiro alega que a multa aplicada seria inconstitucional haja vista que ao seu ver teria caráter confiscatório não guardando qualquer respeito ao princípio da proporcionalidade como o recurso voluntário repetiu os mesmos termos da repugnação não dialogando com a decisão recorrida vou usar a prerrogativa do artigo 57 pário terceiro do Ricardo e reproduzir os termos da decisão recorrida com os quais eu me coaduno e adoto como minha razão de decidir também tá aí eu repito o acordo recorrido e faço as minhas considerações lá embaixo a decisão recorrida fez uma análise bastante minuciosa rebatendo cada um dos argumentos posados na impugnação ao final concluindo pela improcedência do pedido em relação a arguição de nulidade do autoinfração por supostos vícios nas intimações realizadas perfeitas as considerações proferidas pela autoridade jogadora não há nenhuma mácula no autoinfração a recorrente foi regulamente intimada em seu endereço cadastral ainda na fase inquisitória do procedimento tendo sido em profícuo a intimação inicial a fiscalização procurou seus cinco sócios sendo que apenas um deles recebeu a intimação os demais também não foram encontrados em seus endereços cadastrais formalmente iniciado o procedimento a empresa foi intimada através do seu sócio por mais duas vezes sem atender a nenhum pedido formulado pela fiscalização a explicação dada pela recorrente para justificar a falta de atualização cadastral culpando a burocracia estatal é inaceitável não sendo minimamente plausível assim não vejo nenhuma nulidade decorrendo da intimação realizada no domicílio dos sócios do autoado mesmo porque a causa para tal proceder é responsabilidade exclusiva da própria recorrente que não atualizou o CNPJ ademais a própria recorrente para justificar que estava providenciando a mudança de endereço apontou em sua impugnação como novo domicílio justamente o endereço da sócia Alessandra Notcioli Monteiro Alves do Espírito Santo única a receber a intimação do termo de início da ação fiscal e para onde foram encaminhados e recebidos todas as demais correspondências autoinfração e termos de responsabilidade e solidários portou disposto e considerando que o recurso não dialogou com a decisão recorrida não há nada a acrescentar em relação a alegação de nulidade do autoinfração e da acusação de violação ao contraditório e cerceamento do direito de defesa devendo mesmo ser denegado no ponto Com relação às alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade decorrendo da suposta nulidade do autoinfração nada a acrescentar pois nessa instância administrativa não há como conhecê-las haja visto o disposto na súmula CARF nº 02 Assim aliado o disposto no artigo 45 inciso 6 do regimento interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que estabelece a obrigatoriedade dos conselheiros de observar os iniciais das súmulas emanadas desde o colegiado não há outro caminho a não ser afastar as avisições dessa espécie deixando de conhecê-las o mesmo raciocínio vale para as alegações de violação o princípio do não confisco e da ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da multa de ofício as alegações de que a autoridade fiscal teria desconsiderada a personalidade jurídica da contribuinte ao ter arrolado os sócios como responsáveis tributários pelo crédito também são subsistentes mesmo porque uma coisa não induz a outra tais alegações constituem sim pura terjeiração uma evasiva para tentar desqualificar a indicação dos sócios como responsáveis solidários no meu entendimento a quadra recorrida nem precisaria discorrer sobre imputação dos artigos 124 e 135 do CTN adotados pela fiscalização como fundamentos para a responsabilização dos sócios pois não houve impugnação por parte dos arrolados aliás não houve impugnação nem aos fundamentos de mérito da autoinfração no caso as razões para as diferenças de fonte que deixaram de ser recolhidas portou disposto a manter integralmente por seus próprios fundamentos o decidido no acordo do acordo e nego provimento ao recurso voluntário era esse meu voto alguém tem alguma dúvida doutor Camerano qual foi o relator presidente doutor Daniel qual foi o relator presidente doutor Carlos qual é o relator doutora Luciana qual é o relator presidente qual é o relator presidente obviamente qual é o relator também então temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário afastar aquela revisão de nulidade e negar provimento ao recurso voluntário ok depois eu acerto a redação vamos ao item 23 conselheiro Carlos André AT serviço de limpeza presidente esse aí trata do lançamento de imposto de renda em razão da exclusão do simples e a exclusão do simples está no item 145 da pauta 145 da pauta então podemos precisaríamos apreciar primeiro a exclusão para depois apreciar o lançamento do imposto de renda podemos passar para o 145 então sim por mim vamos ao item 145 só deixa eu confirmar se não tem sustentação ou qualquer coisa do tipo não na tabela que nos foi encaminhada não tem então nós vamos tratar do item 145 para depois tratarmos do 23 então tá ok bom presidente aqui então trata do ato declaratório executivo da gloriosa DRF Florianópolis por meio foi feita a exclusão do simples nacional em razão de realização de atividades vedadas foi feita a partir de 4 de janeiro de 2008 né então a razão apontada pela fiscalização foi a realização de atividade de sessão locação de mão de obra né o ato de exclusão foi precedido de procedimento de dirigência no qual a autoridade fiscal identificara a atividade efetivamente realizada pela contribuinte conforme contratos juntados aos autos né então ali ela ali a a a na parte destacada assevera a autoridade fiscal né a dirigência efetuada permitiu observar que a empresa presta serviço de apoio administrativo recepção atendimento ao público geral e processamento de roupas né quer dizer diversas atividades bom e resignada com a decisão administrativa contribuinte apresentou manifestação de inconformidade né então eu reproduzo aqui o texto relatório da autoridade jogadora de piso com as alegações aí na parte destacada em amarelo que é o cerne da 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 questão para elucidar a diferenciação aqui é o seguinte a contribuinte ela alega que ela na verdade tem uma atividade de terceirização e não seção locação de mão de obra que segundo ela é uma atividade ilícita locação de mão de obra é ilícito então o que ela faz é uma atividade de terceirização então para elucidar a diferenciação entre locação de mão de obra trabalhadores e terceirização de serviços cumpre destacar que a terceirização somente poderá ser considerada locação de mão de obra quando for ilícita portanto ocorrendo a terceirização para a atividade fim da empresa espacial adiante da terceirização fraudulenta ou seja trata-se de terceirização entendida como locação de mão de obra que é prática ilícita condenada citando o julgado que confirma a diferença legal dessa maneira terceirização feita pela impugnante e poder público é a terceirização ilícita atividade meio que não se confunde com a terceirização ilícita esta conhecida como locação de mão de obra então ela faz uma discorre longamente sobre justamente essa diferenciação e porque que a atividade dela então seria atividade de terceirização e não se encaixaria na hipótese de vedação do do ciclo então passando em frente aqui a manifestação que foi julgada em procedente né aí o acordo da a emenda do acordo da da região inconformado com a decisão de primeira instância contribuinte interpôs recursos voluntários a peça recursal quanto ao mérito rejeitou as alegações reiterou as alegações lançadas na manifestação de inconformidade conforme os tópicos do simples nacional locação de mão de obra versus terceirização dos serviços e do ato jurídico perfeito direito adquirido além disso o tópico dos efeitos da decisão de exclusão do simples defendeu que os efeitos de exclusão do simples nacional somente deveriam ocorrer após o julgamento definitivamente definitivo do processo administrativo então em apertada síntese essa é a matéria posta para julgamento passando ao voto conforme relatado a questão controversa diz respeito à atividade efetivamente desempenhada pela contribuinte e se esta viola a vedação contínua no artigo 17 inciso 12 da lei complementar 123 está aí reproduzida na manifestação de inconformidade e na peça recursal contribuinte em apertadíssima síntese alegou que não desempenha atividade de locação de bom jovem mas atividade de prestação de serviço terceirização que não seria alcançada pela vedação legal no que diz respeito a esta matéria esta turma tem se debruçado caso a caso os elementos probatórios juntados aos autos a fim de determinar se a atividade efetivamente desempenhada configura ou não seção ou locação de mão de obra nesta esteira para ilustrar a interpretação que está sendo adotada por este colegiado é a ser oportuno de reproduzir parte do voto do doce conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues no voto condutor do acordo 1401 004 551 então as palavras do Eduardo tipicamente a maior diferença que se denota nos contratos de seção de mão de obra e a prestação de serviço que inclui mão de obra exige na responsabilidade final pela entrega da obrigação na prestação de serviço o prestador é responsável direto pela entrega do resultado pretendido sendo também responsável pela organização do trabalho e desenvolvimento dos meios que serão usados para obter não sendo diretamente subordinado ao contratante já na seção de mão de obra o contratado apenas disponibiliza o pessoal capacitado para as atividades pretendidas pelo contratante que as desenvolverá sob sua gestão e responsabilidade tendo em mente a distinção acima traçada passa a examinar o caso concreto o primeiro ponto que merece destaque é que os contratos que foram juntados aos autos como bem apontado pela autoridade jogadora de risco não abarcam apenas as atividades de vigilância limpeza e conservação portanto que é a exceção que poderia permanecer portanto caso se demonstre que os contratos configuram a seção ou locação de mão de obra estes não estarão abarcados pela exceção a vedação que consta no parágrafo primeiro do artigo 17 da lei complementar 123 por função dos autos tem que os elementos de prova não dão suporte à tese da contribuinte e que somente realizam a prestação de serviço e que dessa forma não incidiria a norma de vedação vejamos tomo inicialmente o contrato com a Anatel com a ocupação de dois postos de recepcionista contrato universal veja-se que o contrato o objeto do contrato não é a entrega de um resultado pretendido vou utilizar as palavras do Eduardo trata-se então somente de colocar pessoas à disposição para ocupar duas vagas de recepcionista como se pode observar na redação do contrato aí o objeto do contrato esta interpretação pode ser evidenciada também pela forma como é medido o cumprimento do contrato para fins de remuneração da contratada pela unidade de medida né e a unidade é dois postos de trabalho também em relação à subordinação além da observância dos procedimentos e regulamentos da Anatel vale destacar que a contratante tem o poder de exigir a substituição de trabalhador conforme o item tal do anexo do contrato também vale destacar que a coordenação das atividades é a obrigação da contratante está lá o item 6.2.6 veja-se que aqui não se trata de mera fiscalização do contrato que está previsto no 6.2.8 mas de coordenação das atividades em outras palavras a contratada deveria apresentar as pessoas para ocupar postos de recepcionista e a contratante é que iria coordenar as atividades de acordo com seus procedimentos e regulamentos de horário no mesmo sentido é o contrato de prestação de serviço e processamento de roupas firmado com a Universidade Federal de Santa Catarina embora o contrato seja nomeado como prestação de serviço e processamento de roupas desde as obrigações contratadas que a contratada deve apenas disponibilizar pessoas para ocupar postos de trabalho conforme se observa no seguinte dispositivo são obrigações obrigações da contratada 6 lavadeiras 24 lavadeiras 2 lavadeiras nas jornadas e nos locais neste caso o próprio contrato já prevê que os trabalhadores submetem-se às normas disciplinares da contratante está aí o item 7 novamente a contratada tem a obrigação de substituir trabalhador conforme determinação da contratada item 12 como se pode verificar pelos dispositivos acima o contrato não prevê a entrega do serviço de processamento de roupas prevê apenas a disponibilização de pessoas para os postos que foram avaliados como necessários pela contratante ademais os trabalhadores atuam de acordo com as normas da contratante inclusive no que diz respeito às normas disciplinares então levando em consideração o esforço tem que a tese da contribuinte não merece acolhida e eu transcrevo também parte da fundamentação adotada pela autoridade de jogador de primeira instância que inclusive discorre sobre a questão de sessão e locação de mão de obra e tal e argumentação sobre a distinção da terceirização no que diz respeito à questão da licitude então lá no final em relação ao mérito eu estou votando por negar provimento ao recurso voluntário em relação aos efeitos da exclusão que é a outra alegação trazida no recurso voluntário então conforme relatado o contribuinte adicionou na peça só um novo tópico específico acerca da retroatividade dos efeitos da exclusão eu reproduzo aqui o trecho da peça recursal penso que a tese da contribuinte não merece guarida não é demais ressaltar que a apuração tributária simplificada que caracteriza o simples nacional insere-se no contexto da sistemática do lançamento por homologação do artigo 150 do CTN então de acordo com essa sistemática deve o sujeito fazer a opção pelo simples apurar os débitos servidos de acordo com o regime antecipar os pagamentos sem prévio exame tais atos ficam sujeitos a revisão por parte da fiscalização pelo prazo decadencial então no caso concreto a contribuinte incorria em uma vedação a fruição do simples nacional desde a opção pelo regime simplificado portanto de acordo com o artigo 6º inciso 7 e artigo 5º 11 ambos da resolução faltando o número da resolução a exclusão dá-se-á desde o início tá aqui embaixo no número da resolução desta forma correta a retração da exclusão de ofício a opção da contribuinte pelo simples nacional então em síntese voto por negar o procedimento ao recurso voluntário muito bem alguém tem alguma dúvida podemos passar a votação tô caberando acompanho o relator presidente doutor Daniel o relator presidente doutora Luciana voto com o relator presidente doutora Letícia eu voto com o relator presidente é relator só com relação a questão da retroação tem o julgamento do Supremo onde se fala exatamente isso que na verdade seria não é que é é que como é um descumprimento de uma obrigação a partir do momento em que a obrigação é descumprida ele sai do regime né então em algum dos meus votos eu tenho certeza que eu falo isso esse julgamento Supremo mas com o relator também vou pela contribuição vou adicionar muito boa sempre boas as contribuições conselheira Letícia puxa saco hoje muito bem temos então por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário aí passamos então esse item 145 passamos então a apreciação do item 23 conselheiro Carlos também da mesma empresa apreciação muito bem presidente então esse aqui por consequência é o lançamento de ofício dos anos calendários 2009 e 10 né em razão da exclusão da contribuinte do do simples né então trata presente e feita lançamento de posto de renda e tributos reflexos relativo aos anos calendários 2009 e 10 com base no presumir em razão da contribuinte de entrega que tenha sido excluída conforme o declaratório já apreciado né os valores de receita bruta utilizados na apuração das bases de cálculo dos tributos foram extraídos dos estatus do PGDAS né do programa gerador lá de documento de arrecadação corroborados pelas notas fiscais e escrituração contábil os valores originalmente recolhidos pelo contribuinte dentro da sistemática do simples nacional foram deduzidos pela fiscalização no momento da apuração do crédito tributário a opção pelo crédito presumido foi feita pela contribuinte em atendimento ao termo de início de procedimento fiscal né e resignada a contribuinte apresentou impugnação lançamento de ofício eu reproduzo aí parte do do relatório da autoridade julgadora eu vou tratar depois das alegações lá no recurso né a impugnação foi julgada em procedente está aí a emenda do acordo muito bem conformado com a decisão de pisa o contribuinte interpôs recurso voluntário na peça recursal os grimeu as seguintes alegações da irregularidade do presente procedimento ante a suspensão da decisão administrativa do processo de exclusão do simples neste ponto a contribuinte alegou que teria o direito a permanecer no centro nacional até a conclusão do processo administrativo de exclusão e que portanto o lançamento de ofício a hora havia gastado seria nudo aí reproduz aí as suas palavras a declaração da inexistência da mora com possibilidade de cobrança de encargos moratórios neste tópico recorrente impugnou pelo reconhecimento da inexistência de mora e aplicação de juros moratórios de 1% junto moratório de 2% né está aí o trecho os efeitos da exclusão do simples nesta parte a recorrente defendeu que a exclusão do simples nacional somente poderia produzir efeitos a partir da conclusão da decisão administrativa cito aí também o trecho da peça recursão então em essência era o que havia para relatar passando ao voto preliminar de nulidade a contribuinte impugnou pela nulidade do procedimento fiscal em razão da impugnação da exclusão de ofício do simples nacional esta matéria já foi pacificada no CAF com a soma CAF número 77 que diz a possibilidade de discussão administrativa do ato declaratório executivo de exclusão do simples não impede o lançamento de ofício de créditos tributários devidos em face da exclusão mas acerva salientar que no caso a exclusão de ofício deu-se com efeitos a partir de 4 de junho de 2008 ou seja desde o momento inicial de opção pelo simples nacional em razão da realização de atividade vedada de acordo com a legislação de regência contribuinte estava desde 4 de janeiro de 2008 sujeito a apuração dos tributos conforme as regras das demais pessoas jurídicas assuma portanto garante a competência da Receita Federal para apurar de ofício os tributos que seriam devidos segundo a legislação de regência então aqui eu trago outros argumentos mas acho que já é suficiente para afastar essa preliminar de nulidade a declaração da inexistência de mora e impossibilidade de cobrança de encargos moratórios conforme relatado a contribuinte neste tópico argumentou 1 que sua opção pelo centro nacional foi inicialmente deferida pela RFP 2 que ao manifestar sua inconformidade com o ato de exclusão do ofício suspendeu seus efeitos e 3 que permaneceu cumprindo as obrigações principais e acessórias do síntese nacional portanto neste contexto não se configuraria a mora penso que a tese da contribuinte não pode ser acolhida conforme a legislação suprimensionada os efeitos de exclusão operam-se desde 4 de janeiro portanto desde então a contribuinte encontrava-se submetida a apuração dos tributos conforme as regras atinentes às demais pessoas jurídicas não optantes pelo síntese nacional veja-se a contribuinte efetivamente realizava atividades vedadas pela lei complementar portanto não deveria ter optado pelo síntese nacional não deveria ter apurado e recolhido os tributos conforme o regime certificado e privilegiado do síntese nacional uma vez caracterizada a infração a norma atinente ao síntese nacional e considerando que a contribuinte não apurou os tributos devidos espontaneamente antes de iniciar o procedimento de ofício é cabível o lançamento de ofício com acréscimo de juros moratórios e multa de ofício conforme previsão do artigo 84.1 da 8981 e o artigo 44.1 da 9.430 aí transcritos então nega o movimento nesse ponto os efeitos da exclusão do síntese esta matéria encontra-se fora do escopo do presente feito conforme alertado anteriormente apreciação das alegações acerca de exclusão do síntese nacional bem como sua produção de efeitos deve se dar no âmbito do processo que nós acabamos de votar não sendo possível rediscutidas nesse julgamento naquele processo já votei no sentido de manter incólogo o ato declaratório número 76 portanto aquela decisão equivale no presente feito assim tem que também nesse aspecto os autos de infração devem permanecer ígidos então eu voto por afastar na arguição de nulidade os autos de infração e no mérito por negar provimento ao recurso voluntário ótimo alguma dúvida gente doutor Cameron acompanha o relator presidente doutor Daniel doutora Luciana acompanha o relator presidente doutora Letícia com relator presidente também acompanha o relator temos então por unanimidade de votos afastar a arguição de nulidade dos autos de infração e no mérito negar o provimento ao recurso voluntário eu vou dar um intervalinho de cinco minutos tá gente para a gente pegar um cafezinho retornamos em seguida tá Janaína por favor você pode parar para a galera